Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu tô bem. Gente, hoje eu vim trazer vídeo de recebidos. Faz tempo que eu não trago aqui pra vocês esse tipo de conteúdo. Normalmente eu coloco mais lá no Instagram, né, nos stories. Eu sei que vocês gostam. Então, eu trouxe hoje aqui pro YouTube novamente. Bom, o segundo foi esses shortinhos aqui, que ele é mais comprido. Tá vendo? Ele é até maiorzinho. Ele é bem mais comprido. Só que eu gosto de pegar uma coisa mais larguinha mesmo, sabe, gente? Porque o estilo desses shorts assim, não é pra ficar agarrado, né? É aqueles shorts mais... Não é alfaiataria, tá? Se a gente for falar de tecido aqui. Mas no estilo que eu tô falando, sabe? Não existe, por exemplo, alfaiataria grudado, não é alfaiataria. O sorte é ficar mais larguinho. E esses shorts é essa vibe. O tecido também. Ó, tá vendo? Que é um tecido diferente. Pra vocês entenderem esse tecido aqui. E esse, ó. Esse tem mais textura. Tá vendo? Já veio o negocinho dobradinho aqui. Ele é uma coisa diferente. E ele também tem esse elástico na parte de trás, ó. Na frente não, mas na parte de trás sim. Tá vendo? Bem bonito. E ele saiu por R$49,99. Ele tava por R$60,00. Segundo aqui, ó. Tá vendo? Então, ele tava na faixa de R$49,99. R$50,00. A terceira peça e o último shortinho também foi shortinho, gente. Mas aí, na verdade, isso daqui tava já no manequim, né? O gerente me trouxe conforme estava no manequim. E eu gostei bastante. Por isso que eu peguei pra fazer o conjunto. Tá? Que é esses shortinhos aqui. Olha que graça. Eu gostei bastante. E assim... Ah, é muito colorido. Não sei o que. Mas, gente, são de cores neutras. Tá vendo? Ao mesmo tempo que ele é colorido, ele é mais... Não é apagado. Porque ele é bem bonito. Mas, as cores são neutras, né? Marrom, bege. Não é aquela coisa fluorescente. Tá vendo? Ele é mais coloridinho. Ó. E ele também... O elástico aqui. E esses dois fiozinhos na frente. Que eu gostei bastante. Ele também fica bem bonito no corpo. E aí, ele faz conjunto... Vou mostrar já pra vocês. Com a camiseta. Aí tá. Esses shortinhos aqui também estavam a 30 reais. Eu acho que eu tirei a etiqueta, mas ele estava a 30 reais, tá? Ó. Estava trintinha. E a camiseta. Que faz conjunto, né? Assim. A proposta que estava no manequim. Que é uma camiseta básica. Toda marrom. Tá vendo? E ela estava saindo por 30 reais. Ó. Dá pra ver? 30 reais. Ó. Que bonita. Uma camiseta básica, gente. Marrom. Não tem nada de segredo. Só que daí o conjunto em si fica muito bonito. Porque os shorts é o contraste do negócio, né? Então, ó. Fica bem bonito. É um conjunto que dá um diferencial. Ó. Aí não vou conseguir juntar os dois, mas vocês estão entendendo. Então, os shortinhos 30, a camiseta 30. 60 reais você faz o seu lookinho, né? Shortinhos, blusinha que super fica bonito, gente. E eu nunca, assim, nunca não vou dizer nunca, porque eu não vou lembrar da minha infância, assim, as roupas. Mas eu não me lembro de ter nada marrom. Pelo menos esse tom de marrom aqui, sabe? E, nossa, ficou tão bonito em mim. Parece que deu uma destacada, sabe? Não sei, eu gostei bastante. Tenho até que fazer uma análise pra ver se não tá na minha cartela de cores. Eu não sei, porque ficou bem bonito. Quando eu fizer um arrume-se comigo, ou que eu estiver usando, vocês vão ver. E, por último, gente, a última peça recebida foi uma calça jeans. Essa calça jeans tava saindo por 60 reais, tá? E ela custa cento e pouco. Tava por 60 reais na área de promoção. E, gente, essa calça jeans e a fabricação própria em Petalettes. Olha, que bonita. Minha amiga que achou ainda, lá no meio, pra mim. Ó, ela tem uma lavagem assim. Tem uns rasguinhos dela, mas não é nada muito aberto. É só um destróizinho bem ok. E, ó, ela é assim. E ficou até larguinha pra mim, ó. Ficou até larguinha. Porque ela tem 2% só de elastano. Ela não é aquela calça que estica horrores, não. Mas ela tem um tecido bem molinho. Sabe? Então, ela fica bem confortável. Não é aquele jeans super duro, não. Mas é um jeans bom. Ó, é um jeans muito bom, assim. Naqueles jeans também muito vagabundeque, sabe? Ó, ela tem 98% de algodão e 2% de elastano. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas é isso, basicamente. E, ó. Gente, perfeito. Perfeito, aliás. Essas foram as minhas escolhas, né, Paula e Alex. Eu sempre... Assim, gente, pra quem viu a publi que eu fiz lá, coloquei nos stories. Acho que eu não publiquei no feed em si, mas nos stories sim. Eu fiz bastante, assim, provador, tudo mais. Eu postei o que tem na loja e tudo. Só que muitas peças eu não gravei as peças que eu peguei aqui. Por exemplo, conjunto em si marrom com shorts coloridinhos, sim, porque era da coleção nova. E por aí vai. Mas, assim, me foi uma grata surpresa. Se você tem aí essa loja na cidade de vocês e não entra achando que só tem tamanho muito pequeno, tipo MP, dessas coisas, entra porque, por exemplo, a calça, essa daqui, eu não lembro o tamanho porque não tá nem ali. E eu vou testando calça, gente, que tem calça quente, tem calça que não. O meu vai de 42, sabe? E aí eu vi lá que tinha calça até 46. Eu achava que não tinha, achei que tinha até 44 no máximo. Tem umas blusinhas bem bonitas, assim, que cabem tamanhos maiores. Então, eu gostei bastante de saber disso. Em breve vou lá buscar minhas blusinhas, minhas coisas. Outras cocitas mais. Mas é isso, eu queria mostrar pra vocês mesmo recebido, né, dessa publica que eu fiz. Tem outras também, mas foi mais coisa de comer, essas coisas todas. Mas eu queria mostrar pra vocês porque fazia tempo, né, gente, que eu não trazia alguns recebidos aqui. Eu tenho que voltar a trazer pra vocês. Então é isso, se inscreva no canal, ativa o sininho que são as notificações. Sempre que eu postar novidade daqui, você recebe daí. É isso, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.